Primeira pergunta, não dá para fugir da vitória e dos seis jogos do Tadeu. Bom, o mais importante é a vitória sempre, a equipe voltar a vencer aqui, voltar a vencer no campeonato. Trazer aquilo que todo mundo esperava de nós, que o nosso torcedor tanto queria e nos apoiou a conquistar. Isso é o mais importante nessa noite. Fico feliz de atingir mais uma marca aqui. Para todo atleta, com certeza, é importante essas marcas individuais e comigo não é diferente. Ainda mais aqui, nesse clube que já estou há um bom tempo e aprendi a respeitar e amar. Atingir mais uma marca individual, para mim, fica eternizado e muito mais feliz com os três pontos conquistados hoje. Boa noite, Tadeu, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. No último jogo você acabou sendo muito criticado naquela goleada para o Bahia, depois até pediu desculpas nas suas redes sociais. O que significa para você dar essa volta por cima em tão pouco tempo? Hoje vencer o atual campeão da Copa do Brasil e ainda completar 100 jogos aqui na Serrinha com a camisa do Goiás? Hoje também não dá nem para ficar comemorando essa vitória, essa atuação, porque sábado a gente já tem uma final de campeonato. E nessa linha eu sigo o jogo passado. Não dá para ficar chorando, nem lamentando, nem dando ênfase, porque também a gente sempre tem uma oportunidade nova e não foi diferente. A gente aprende com os erros, alguns fatos que acontecem, você aprende e a vida segue. Como hoje é um dia feliz, especial dessa marca, que todo atleta luta para conquistar, ter momentos assim dentro do clube. Para mim, mais especial ainda vestindo essa camisa e ter essa marca, esse reconhecimento. Para mim é muito mais especial passar isso vestindo a camisa do Goiás, mas a vitória é o que mais interessa. A felicidade do grupo e de todo o nosso torcedor é o que mais importa nesse momento. A gente sabe que ainda estamos em uma posição incômoda, mas é uma vitória que nos dá muita confiança para a sequência e para a sábado essa grande decisão que teremos. Tadeu, André da Band News, parabéns pela marca, tá cara? E aí Tadeu, eu lembro da colocação que eu tive na quarta-feira, na coletiva do CT, sobre a força desse grupo para ter a reação no campeonato, até o lado emocional e a questão técnica e tática. E aí Tadeu, claro hoje, da parte técnica e tática, prevaleceu também essa força emocional que você ressaltou na quarta-feira. E um outro ponto, a importância do que o torcedor fez hoje, desde a saída de vocês, lá do Nilo dos Periquitos, até a chegada e a festa dentro do estádio. O que o torcedor fez hoje mostra que todos que vestem essa camisa, que amam esse clube, são importantes e fundamentais para a nossa saída dessa situação incômoda. A força que vem deles, desde lá da nossa saída até o apito final do jogo e se estendeu após a vitória, é o que todos nós precisamos. Todos têm suas avaliações em relação ao elenco, a peças individuais, mas o que está à frente de tudo que importa mais do que qualquer coisa é o Goiás Esporte Clube. E acredito e tenho a plena convicção que essa noite mostra que unindo as nossas forças, de todas as pessoas que amam esse clube, a gente vai sair dessa situação. Hoje a equipe fez um grande jogo, e agora vou dar sequência a sua outra pergunta, a equipe fez um grande jogo porque se preparou muito em todos os aspectos. Mais uma vez que aquele jogo do passado foi um jogo atípico, e hoje a gente acredita que voltou a ser a nossa equipe, e fomos mais eficientes do que talvez estávamos sendo. Tivemos oportunidades, fizemos os gols, e nos defendemos da maneira que a gente sempre se defende, muito compacta, e o aspecto emocional, ele fez a diferença para a gente se manter concentrado. E unindo tudo aquilo que eu falei no início da sua pergunta, está aí uma grande vitória que vai deixar todos felizes, mas para nós já passou, e a partir de agora já é pensar no Cuiabá, a gente já tem que dormir estudando e pensando no próximo adversário, que para nós é mais uma decisão, é mais uma final de Copa do Mundo que nós vamos enfrentar. Tadeu, faltam esses dois jogos fora de casa aí, para o Armando fechar um turno, falta o Cuiabá e falta o Fluminense, depois vem o Vasco, que foi onde ele estreou lá no Rio de Janeiro, não no banco, mas treinou o time e tal. São 17 jogos no Brasileirão, esse jogo aí foi o jogo do meio termo, porque vocês ganharam alguns jogos bem fechados, bem recuados, meteram quatro gols no Bahia, mas levaram seis. O jogo de hoje foi o jogo ideal? Bom, a nossa equipe, tirando o último jogo, estava fazendo um jogo bem equilibrado, talvez a gente não estava concluindo as jogadas da maneira que a gente trabalhava para concluir, mas sofria também pouco. Hoje foi um jogo onde acredito que nós tivemos o controle dessas ações defensivas e quando tivemos a oportunidade, em dois lances, um, o primeiro gol, um golaço do Hugo, de treinamento, e o segundo, a leitura que o Morelli fez para roubar a bola e fazer o gol. Então, mostrou equilíbrio, a equipe foi muito bem em todas as ações do jogo, foi uma grande partida. Como o professor, o míster, ele sempre frisa, né? A gente não vai ficar fazendo luto quando perde e nem lamentando, e também não vamos ficar fazendo festa hoje porque a gente fez uma grande partida. Daqui, talvez, não sei, dois dias, nós já temos uma grande decisão e é olhar para frente que a nossa luta é grande. Tadeu, o Goiás voltou a vencer após mais de dois meses na Série A do Campeonato Brasileiro. A última vitória que tinha sido contra o Fortaleza, na 18ª rodada, voltar a vencer em casa contra o campeão da Copa do Brasil. Tira um peso das costas de vocês? Bom, a gente estava precisando voltar a vencer por vários fatores, né? Tabela, um período longo sem vencer também. Enfim, a equipe com certeza dá mais confiança agora para a sequência. Temos dois jogos muito difíceis, né? Uma decisão agora contra o Cuiabá e depois mais uma contra o finalista da Copa Libertadores. Enfim, não tem jogo fácil, não tem campeonato brasileiro, agora vai se afunilando. E hoje é um parâmetro que a gente tem que levar para a sequência, que a equipe foi muito sólida durante a partida toda. E em cima disso, Tadeu, até pela vitória de hoje, mas os demais resultados estão rodados até o presente momento. Como é que você vê essa luta, cara, de agora em diante até o final do campeonato para fugir do rebaixamento? É uma luta que vai ser muito complicada. Como é que você analisa? Faltando agora 11 jogos. Os adversários que estavam à frente venceram, né? Então agora também embolou ainda mais que nós também se aproximamos de mais concorrentes ali, né? Dependendo dos resultados de amanhã. O importante foi a vitória que a gente precisava, a confiança, ela aumentar para essa sequência. E acredito que essa luta, ela vai até o fim do campeonato, porque tem uma quantidade grande de equipes, né? Na parte de baixo, ali brigando, para se distanciar dessa zona. E acredito que hoje o contexto geral, desde o início lá da nossa saída da concentração até o final, é o que vai nos alimentar, a nossa força, a nossa confiança, para a gente poder sair e sair dessa situação e no final realmente estar com o objetivo concluído. Boa noite, mister. Queria que falasse, né? Dessa aplicação tática que a equipe teve hoje, que praticamente não correu riscos durante a partida, marcou muito bem e chegou bem também, né? Com criação ali no ataque, conseguiu essa vitória importante, que se ainda não tira o time dessa situação, porque os outros concorrentes também venceram, mas dá um gás aí para essa reta final. Boa noite. Exatamente, é como está. Como analisou. Eu acho que voltámos ao jogo, o último jogo cá em casa, acho que foi um jogo fora da caixa, no que diz respeito à nossa organização defensiva, porque andámos 11 jogos a sofrer muito poucos golos, 4 golos, salvo erro, e num só jogo sofremos o que sofremos. Eu tinha noção de que tinha sido um resultado fora da caixa, porque parece-me que o Goiás tem se pautado e tem demonstrado que é uma equipa muito organizada. É uma equipa organizada, é uma equipa que sabe o que faz neste momento de jogo, e hoje foi demonstrado isso mesmo. Jogando contra um time muito qualificado, com jogadores fantásticos, com jogadores fantásticos em termos individuais, a verdade é que a nossa organização defensiva foi irrepreensível. E depois tivemos a capacidade e a inteligência de saber aproveitar os espaços que o adversário nos deu para chegar com perigo, e parece-me que se tivéssemos concretizado mais pelo menos duas bolas face ao número de oportunidades que tivemos, não nos ficaria mal. Injusto, se calhar, o resultado mais volumoso para aquilo também que fez o São Paulo, como é óbvio, mas a verdade é que temos algumas oportunidades claras que poderiam nos ter feito e poderiam nos ter levado o jogo para outra tranquilidade nesta parte final. Boa noite, Armando, Mandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia. Eu queria focar um pouquinho mais já nas próximas rodadas. O Goiás tem dois jogos fora de casa na sequência da competição. Quais as dificuldades que você acredita que o Goiás pode encontrar diante do Cuiabá, que está ali no meio da tabela da Serie A do Brasileirão? Nós sabemos que, e o nosso propósito foi trazer o Goiás e fazer do Goiás um time competitivo, em que tivesse a capacidade de entrar em todos os jogos com a capacidade de poder discutir o resultado. E parece-me que é isso que temos vindo a fazer, que é isso que tem acontecido. Os próximos dois jogos queremos ser competitivos, queremos ser competitivos, são fora de casa, queremos ser competitivos como temos sido fora de casa, porque, era aquilo que eu dizia antes, cada rodada que passa, menos oportunidades temos para somar pontos. Por isso queremos aproveitar todas as oportunidades, todos os jogos, para somar pontos, para poder atingir aquilo que pretendemos no final da época. Armando, o gol do Hugo, uma jogada aparentemente treinada, confirmada aqui pelo Tadeu que foi treinada, esse tipo de jogada, especificamente essa, ela foi treinada agora, nessa última parada, ou vocês já vinham tentando antes? Ontem. Num treino só? É, num treino só. O tipo de combinações que fazemos nas bolas paradas vai muito ao encontro da organização defensiva que o adversário tem no mesmo momento. Face à organização defensiva do São Paulo, defensivamente nos escanteios, nós sabíamos que aquela bola ali poderia entrar ou no chão ou no ar. sabendo a pancada que o Hugo tem na bola, foi ontem, porque foi a forma que o São Paulo defende que nos levou a procurar soluções para encontrar espaços na área e para poder finalizar. Armando, André Rodrigues, Bande News, Sfera do Esporte, parabéns pela vitória, não só você, aos atletas, enfim, a todos. E aí ontem, na pergunta que eu te fiz na coletiva, você usou a expressão, quando a gente não estava perdendo, nem tudo estava certo. E nos últimos jogos, nem tudo estava errado. E você falou várias vezes, encontrar o equilíbrio, encontrar o equilíbrio. E hoje o Goiás tem preciso do sistema defensivo, praticamente o Tadeu não apareceu no jogo, não foi exigido, em apenas um lance no final do jogo. E também foi letal no ataque o Goiás hoje. E até teve chance de marcar mais gols. Hoje foi o equilíbrio que você se referia ontem? Conseguiu esse equilíbrio? Sem dúvida. E a análise que acaba por fazer, reflete exatamente aquilo que se passou. Fomos muito equilibrados defensivamente, muito competentes. E das poucas vezes que as peças individuais do São Paulo conseguiram criar algum desequilíbrio, o Tadeu estava presente, sem dúvida. Tem ali uma defesa fantástica, já a acabar. E a verdade é que dentro desse equilíbrio, e deixando, e não permitindo ao adversário criar grandes oportunidades, é verdade que fomos construindo as nossas oportunidades. E se calhar, como eu tinha respondido ao seu colega, se tivéssemos feito mais um golo ou dois, face às oportunidades que tivemos, sendo injusto para o São Paulo pela qualidade que apresentou, tão bem como é óbvio, mas eu acho que era merecido. Armando, você fez quatro alterações, três normais, à volta dos titulares, e uma quarta que também é considerada normal, porque o Halter se machucou, e aí o Sidmar entrou. Ele entrou e jogou muito bem. Eu queria que você falasse da atuação do Sidmar, e também da atuação da torcida, que passou uma energia para o time, já antes do jogo, na saída da concentração aqui para o vestiário. Sim, as alterações, vou-lhe falar no Sidmar. O Sidmar, da forma que trabalha, da forma que se entrega diariamente ao trabalho, o profissional que é, a cabeça que tem, é importante, um homem equilibrado, não me surpreende que ele chegue a este tipo de jogos e diga presente, independentemente, pode correr bem, pode correr mal, mas a verdade é que ele é um atleta muito focado, é o atleta que tudo que se trabalha sabe tudo, a estratégia sabe tudo, e acaba por ser justo aquilo que ele fez, e acaba por merecer a exibição que fez, pelo atleta que é, pelo homem que é, sem dúvida nenhuma. a segunda questão, desculpa. Ah, sim, 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 sem dúvida, sem dúvida, e uma palavra para eles, uma palavra para eles, porque, já durante a semana, a torcida esteve presente no CT, deu-me uma sensação que quiseram, que quiseram, quiseram levar a ida deles ao CT por outro caminho, a verdade é que o comportamento da torcida foi ao CT exatamente para demonstrar que está com a equipa, que acredita na equipa, que está cá para apoiar, e hoje foi essa demonstração mesmo, daí a minha palavra para eles também, porque uma palavra para eles foram incansáveis, e o comportamento que tiveram durante a semana no CT também foi exemplar, foi fantástico a energia que passaram, por isso, nós precisamos disso mesmo, precisamos que toda a gente esteja junto, toda a gente tenha a mesma energia, e precisamos que se transmita o acreditar para este grupo, porque este grupo da forma que trabalha, da forma que se dedica, merece esse apoio, não vai ganhar os jogos todos, mas merece esse apoio porque tem uma entrega fantástica. Boa, Morelio, o que significa essa grande atuação da equipe, sua atuação, e esse gol que você fez na raça? Cara, o individual aparece porque o conjunto assim, ele está preparado, a gente fizemos uma grande semana de trabalho em cima do São Paulo, o Mister mesmo aplicou muito nesses treinos, e graças a Deus a gente foi muito feliz na partida, todos jogaram bem, todos conseguiram dar o seu melhor dentro de campo, e também as questões individuais vão aparecendo, quando o coletivo está forte, está firme, está unido, então agradecer a Deus pelo gol, e parabéns também para toda a equipe que se saiu muito bem. Morelio, boa noite, Tandara Reis, Rádio Bandeirantes, Goiânia, o Goiás não vai ter muito tempo de preparação para o jogo contra o Cuiabá, e vocês perderam dois jogadores por suspensão, o Babi e também o William Oliveira, eu queria que você falasse um pouquinho do peso da ausência desses jogadores, em especial o William Oliveira, que é titular e seu companheiro ali no meio-campo do Goiás. Essa eu não sabia, fui pego de surpresa, mas o elenco é muito forte, a gente tem peças de alto nível ali para suprir, tenho certeza que o Mister vai bolar uma grande estratégia aí também para o jogo de Cuiabá, que já é logo sábado, então espero aí que a gente venha fazer uma grande partida lá e quem entrar com certeza vai entrar muito bem. Morelli, você tinha acabado de sentir na nossa transmissão, inclusive, se levantou uma dúvida se você voltaria para o segundo tempo, de repente você roubou a bola, deu aquela arrancada, fez aquele golaço, como é que foi essa virada de chave ali, você estava sentindo, de repente fez tudo aquilo? Cara, a gente sabe que foi um jogo muito intenso, a gente no primeiro tempo ali ficou um pouco abafado no final do jogo, por questão da intensidade do jogo, mas no intervalo ali a gente conseguiu dar uma respirada, hidratar bem, tomar um suplemento ali e graças a Deus a gente entrou no segundo tempo ligado novamente e fui muito feliz em ler aquela jogada ali e conseguir roubar a bola e fazer o gol. Morelli, parabéns pela atuação, parabéns pela vitória, não só você, como a todo o time, toda a comissão técnica, enfim, e aí eu não sei se você está sabendo isso ou não, você já sabe que hoje à tarde o Goiás comunicou oficialmente ao Maringá, o Arne Menezes assinou já o comunicado, enviou ao Maringá, já comunicando ao Maringá oficialmente que você vai ficar no Goiás, que o Goiás vai exercer a compra dos seus direitos fixados, os contratos, se não sabia como é que você recebe essa informação, cara? André da Bonde News. Cara, não tem reação para explicar agora, fui pego bem de surpresa mesmo, não sabia, vou chegar em casa, vou sentar, falar com a minha esposa e com certeza ela vai vibrar muito também sabendo dessa notícia, como eu estou dentro de mim aqui, estou vibrando bastante, que é uma notícia maravilhosa, cara, só agradecer a Deus por este momento, agradecer a todos então do Goiás, de mim, todos da direção pela exercer a compra, então eu fico muito feliz mesmo, cara, é uma honra vestir essa camisa. Era o que você queria e a informação que eu tive nem foi através do Arley não, foi através de outras pessoas da direção Goiás, que foi o Arley que apostou em você, foi o Arley que lhe buscou, bate a informação, foi o Arley que de fato é o pai do Morelli aqui no Goiás, na vinda do Morelli no Goiás é o Arley realmente e é o que você queria, Morelli? Sim, sim, cara, a gente sempre sonha em chegar nesse nível e ainda mais dando um salto de uma Série D para uma Série A, então eu agradeço muito o Arley mesmo, desde quando eu cheguei aqui ele me deu total apoio, é muito difícil, cara, a gente sai de um clube de Série D, a gente sai do nível de competitividade em um clube de Série A, então a gente pensa mil e umas coisas, mas o Arley me abraçou desde o momento que eu cheguei aqui, me deu total confiança e graças a Deus eu estou conseguindo desempenhar dentro de campo, agradecer a ele por ter me tirado de lá, me buscado, não é tirado não, ter me buscado de lá e muito feliz por isso, cara, obrigado mesmo pela notícia. Morelli, então, essa grande notícia aí a gente viu aqui, toda a sua emoção em receber a informação, agora é essa batalha, restam 11 jogos, vem aí Cuiabá, depois volta redonda contra o Fluminense, confronto direto aqui contra o Vasco, o campeonato vai dar uma acelerada, isso é bom para o Goiás, essa frequência de jogos. Cara, a gente tem só confronto direto, né, por parte da tabela ali, confronto direto com times que estão brigando ali também para sair dessa situação, e cada jogo vai ser uma final, cara, cada jogo vai ser uma decisão, a gente sabe disso, a gente se reuniu na semana, todos os atletas, comissão, e a gente fez uma união assim, cara, a gente precisa tirar o Goiás dessa situação e a gente vai tirar o Goiás dessa situação, então vai ser cada jogo uma final e a gente está preparado aí para pontuar e tirar o Goiás dessa situação. Morelli, a vitória de hoje não tirou o Goiás da zona de rebaixamento por conta dos resultados dos outros adversários, mas em termos de motivação, qual que é o tamanho dessa vitória de hoje? Muito grande, muito grande, a gente precisava de uma vitória, por mais que a gente viesse, eu não me engano, de sete jogos sem vencer, a gente se cobrava muito dentro de campo, no dia a dia, então, cara, essa vitória nos deu bastante, dá bastante confiança para a gente chegar no sábado lá no Cuiabá e buscar um resultado positivo e ir atrás dos três pontos também nesse confronto direto.